Olá, bem, aqui estou eu para o prometido vídeo, ou não, na verdade acho que ninguém pediu isso, só o Error. É Error 404, eu não te esqueço, melhor inscrito, hahaha. Enfim, eu tô aqui para explicar o prólogo da segunda temporada do Underverse, o Oners, que eu vou dizer, tem muita coisa e muita gente não entendeu. Então, vamos lá. Bem, agora vamos começar pelo começo do prólogo, que é basicamente o Sans e o Flowey conversando. Mas, sobre o que é a conversa, e depois Frisk aparece lá. Por quê? Bem, vamos analisar o que Flowey fala. Bem, ele basicamente diz que Sans fez algo que quebrou sua linha do tempo. E nisso, vemos que todos esqueceram do que Sans fez, como ele mesmo diz. Rápido 1 Rápido 1 Rápido 1 Então, basicamente, chegamos à conclusão de que Sans fez algo que destruiu a linha do tempo, voltando atrás e fazendo todos, incluindo Frisk, esquecerem do que ele fez. E qual foi a ação do Sans? Bem, isso é bem explícito, na verdade, no próprio vídeo. Vemos que Sans decidiu matar Frisk barra Carrier no momento que ele iria ser morto. E graças a isso, rolou basicamente um bug no sistema. E por conta da experiência do Sans que já estava meio avançada, ele conseguiu se tornar o novo jogador, ter a nova capacidade de resetar. Além de Frisk, que agora era apenas mais um humano comum. Mesmo com determinação ou não, por conta do bug, Sans agora era o jogador. E isso fez sua realidade se tornar um universo alternativo. Resumidamente, sabe o Sans original que sempre vimos em Underverse? Então, eu vou ter que te tacar o plot twist, mas ele não é o Sans original. Ele é um Sans que é o jogador. E que se tornou uma realidade alternativa. Sendo antes o Sans original. Porém, Sans não aguentou o fardo de ser o jogador. De poder manipular a todos, pois ele sabia que não era a coisa certa. Mas, ainda assim, ele provavelmente iria ceder. E, por conta disso, ele se sentiu extremamente culpado, como Flowey falou. Nisso, o que aconteceu foi que Sans decidiu contar tudo a Frisk, que provavelmente não era mais o jogador. E, juntos, eles fizeram uma promessa. A promessa, provavelmente, é compartilhar o poder de jogador um com o outro. E, para nenhum, soltar a mão do outro. Já que vemos que Frisk pode resetar no 0.1. Nesse caso, havia apenas alguém que o bug não havia afetado e ainda lembrava do que Sans fez. Flowey. Eles foram conversar com Flowey, mas, como vimos, Flowey apenas jogou a culpa em Sans. E eles não tiveram outra opção, a não ser matar a flor. Bem, agora, em outro cenário, vemos uma cena que provavelmente ocorreu no 0.1. Que, no caso, é a conversa de X-Gester com o Gester original. Bem, a conversa, na verdade, é bem simples e podemos tirar uma conclusão. X-Gester provavelmente havia ido ao Void. E, nisso, havia encontrado o Gester original. Vemos que ele foi ao Void no final do X-Tale Cross. E, nisso, provavelmente, eles conversaram. Gester original tentou convencer sua versão alternativa de que seu plano era inválido. De que o fracasso era inevitável. Mas, X-Gester já não ligava mais para suas consequências e se achava imparável por conta de tudo que passou. Então, ele apenas decidiu ignorar a sua versão sábia e original e sair feito uma criança. Pois, afinal, para ele, as consequências de suas ações não importavam mais àquele ponto. Bem, uma boa coisa para se analisar agora é, basicamente, uma cena bem peculiar que vocês vão ver a seguir. Dá para ver muita coisa. Ok, se você não pegou algo, vamos lentamente agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiramente, nós vemos Geno-San segurando uma vacina com determinação. Ou seja, aqui vemos Geno antes de ter injetado determinação em si mesmo. Isso pode ter sido colocado para indicar que, assim como Geno, que fez uma decisão que saiu do padrão e o tornou uma U, o Sans dessa U fez a mesma coisa. Em seguida, nós vemos a cena do X-Tale 10, Kross, onde estamos no aniversário. Provavelmente, isso indicou que esses tipos de momentos felizes foram uma falsidade e que Sans estava escondendo muitas coisas deles. Depois, vemos Corey Frisk, que foi quem ajudou o Sans a derrotar Kross. Depois, vemos Outer Sans morto, que foi alguém que morreu para ajudar Sans. Seguidamente, vemos Blue e Edge mortos, que morreram na frente de Sans e ainda eram seus ex-companheiros. Depois, vemos X-Carrier morrendo, que provavelmente foi alguém que Sans abominava, mas ele viu que não era o mal total. Depois, vemos Killer, que assim como Geno, está aí para mostrar mais uma anomalia, que era o universo principal, mas foi mudada por alguma decisão. E vemos Killer em seu momento de surto de Killer Tail. Quando ele chegou ao ápice, percebeu que sua sanidade estava caindo. Depois, vemos X-Frisky morto, que poderia indicar algo que Sans temia, já que Frisk era a pessoa que ele mais confiava atualmente. E uma versão alternativa de Frisk morto pode indicar isso, eu não sei. Em seguida, vemos Fatal Error, a versão que depois de tanto sofrimento, era Sans original e se tornou isso. Indicando provavelmente o medo de Sans de se tornar algo completamente distinto do que ele realmente era. Em seguida, vemos Cross, a pessoa que causou toda a jornada de Sans, que aparentemente o traumatizou. Vemos Cross em sua hora de surto, após perceber que não poderia trazer quem matou de volta. Em Underverse 0.1, podemos ver que Sans teve a visão da conversa de Gester e X-Gester. Inclusive, ele comentou isso com Cross. Em Owners, podemos agora ver qual foi a conversa. Quando Sans estava falando com Frisk no Underverse 0.1, podemos ver um arquivo de save se corrompendo. Claramente fazendo uma referência ao arquivo de save corrompido que bugou o jogo e tornou Sans o jogador. No Underverse 0.3, parte 2, X-Carrier diz a Sans que sua linha do tempo não é exatamente como deveria ser. E já no Underverse 0.4, em seu pensamento, Sans diz que era o dono de seu mundo por acidente, basicamente. Sans era o Sans original, porém, em uma rota genocida, ele decidiu atacar Frisk quando ele iria morrer. Isso corrompeu o arquivo de save e fez o jogo se corromper por completo. Então, basicamente, por conta de um bug, todos esqueceram de todas as rotas, exceto Sans e Flowey. E por conta de sua experiência, Sans se tornou o novo jogador. Com determinação ou não, agora ele era quem resetava, salvava e etc. O poder não era mais de Frisk. Sans se sentiu culpado e pressionado e decidiu desabafar a Frisk. E eles decidiram fazer uma possível promessa. Não se sabe ao certo qual é, mas provavelmente é de compartilhar o botão de salvar e resetar. Como? Eu não sei ao certo. Porém, havia uma última pessoa que lembrava. Flowey. Eles tentaram conversar com Flowey para chegar a um acordo. Porém, Flowey decidiu não conversar e apenas julgar a Sans. E isso o levou à morte, que era a única opção na visão deles. Sans, a partir de agora, era de uma realidade alternativa. E não era mais o Sans original. Por conta disso, ele se considerava com grande tensão e nem confiança plena em Frisk que tinha, provavelmente. Contudo, ao mesmo tempo, podemos ver a conversa de Gester e X-Gester em Owners. Que é basicamente apenas Gester conversando com seu eu alternativo em outra dimensão. Ou seja, no Void. Gester tenta alertar o fracasso, mas X-Gester não obedece e vai embora. Contudo, Gester está louco para ver o espetáculo de fracasso de X-Gester, provavelmente. Bom pessoal, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, comente. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. E até a próxima.